Sobra com o Sandoval, ele toca para a Ailton e ele faz, tentou duas vezes, reveja, na primeira do Ailton deu o Tafarel, aí na segunda ficou fácil, São Paulo 1, Atlético 0. No segundo tempo, Valdir recebe o lançamento, passa por Tafarel e sem ser fominha, deixa o Almir na cara do gol, São Paulo 2 a 0, reveja aí o presente de Valdir para Almir. No terceiro gol, um bonito toque de calcanhar de Ailton para Edinho, ele cruza com perfeição e Valdir bate de primeira, belo gol do São Paulo, o gol do título, São Paulo 3, Atlético Mineiro 0. A torcida do São Paulo faz festa e o capitão Zete recebe a taça, o São Paulo é campeão do torneio entre os campeões da Comebol.